Romanos capítulo 12 versículo 21 diz, você que é uma pessoa que está sempre buscando a Deus, fazendo seus propósitos, procure estar sempre em comunhão com seu pastor e seus irmãos da fé. Saiba que existe um ser que quer paralisar sua obra, paralisar a sua vida de oração, a saber, o inimigo de vossa alma, o diabo. Ele colocará em ti cansaço, dúvida, distração, desânimo, inquietação, pressa, preguiça, medo e insatisfação. Só, portanto, se revista da armadura de Deus, esta te protegerá de todos os dados inflamados do inimigo.